Me joguei na vi, joguei na farra, hoje a noite promete Chama as mais cavala das EN e das L Coração gelado, aqui nunca se derrete Dentro do meu carro, ela sobe e ela desce Whisky, macalã e tô vivendo sem limite Até de manhã com as loira lá do privacim Dança rebolando, ela mostra sua marquinha Me chama de vida, preferindo das Patrícia Fala que me ama, sequência da minha pegada Me sonou Sorayama, dá estilo na minha passada Passei de sonata, olha a grossurada as prata Curti na zevoada, do lado a siliconada Se joga na aventura linda, fica bem suave Tá com o maloqueiro que faz só rolê de nave Briso no seu jeito e nas suas tatuagens Puxa o seu cabelo na perna ou de a vontade Se joga na aventura linda, fica bem suave Tá com o maloqueiro que faz só rolê de nave Briso no seu jeito e nas suas tatuagens Puxa o seu cabelo na perna ou de a vontade É de JLM, né? Original Original Me joguei na vim, joguei na farra Hoje a noite promete Chama as mais cavala da ZN e da ZL Coração gelado, aqui nunca se derrete Dentro do meu carro, ela sobe e ela desce Whisky, macalã e tô vivendo sem limite Até de manhã com as loiras lá do privacinho Dança rebolando, ela mostra sua marquinha Me chama de vida, preferido das Patrícia Fala que me ama, sequência da minha pegada Me sonou Sorayama, da estilo na minha passada Passei de sonata, olha a grossurada as prata Cortina zevoada, do lado a siliconada Se joga na aventura linda, fica bem suave Tá com o maloqueiro que faz só rolê de nave Briso no seu jeito e nas suas tatuagens Puxa o seu cabelo na perna de a vontade Se joga na aventura linda, fica bem suave Tá com o maloqueiro que faz só rolê de nave Briso no seu jeito e nas suas tatuagens Puxa o seu cabelo na perna de a vontade Briso no seu jeito e nas suas tatuagens Briso no seu jeito e nas suas tatuagens